Mano, vocês também tem aquele amigo Que tipo, não faz sentido Ele tá solteiro Tipo, o cara é bonito, é estiloso, é engraçado Gente boa pra caralho, é responsável Eu não sei o que, ele tá solteiro, tá ligado Aí tu fica olhando pra esse seu amigo E fica tipo Tá errado Porque assim, o fato de você estar solteiro Até que faz sentido Mas seu amigo E assim, eu acredito que todo mundo tem esse amigo Porque eu também tenho esse amigo Não faz sentido Tu tá solteiro, tá ligado Como você tá solteiro E aí It's never too late To change your love So don't let them steal You're lying Don't let them break your skin E aí E aí